Falar em Ariadne Soassuna, e eu me lembro que numa dessas vezes que Ariadne Soassuna participou, nas poucas vezes que o professor Ariadne Soassuna participou, ele era num segmento político completamente oposto ao debatedor, e ele abriu a boca e falou uma coisa lá e foi silenciado por várias. E o professor Ariadne Soassuna, no auge da sua autoridade, já idoso, pediu a palavra, era completamente contrário ao que o cara dizia, ele pediu a palavra e defendeu abertamente o cara de vocês têm que ouvir, e deu uma lição de moral, vocês são jovens, vocês têm que ouvir, vocês não podem querer que os outros só falem o que vocês querem escutar. E aí a gente hoje, em época de rede social, a gente tem muito aquela questão de escutar só o que é viés de confirmação, né? Se você fala o que eu quero, porra, você é show de bola, você é a pessoa mais fantástica da face da terra. Se você não fala o que eu quero, eu quero te censurar, eu quero que você se caja.